Música Peniteli Nafati enfrenta o problema menos recurso humano no infraestrutura. E a quarta-feira, o governo da entidade de Soto celebra aniversário da Polícia Nacional Timor-Leste, e a quarta-feira da Polícia Nacional Timor-Leste, e o apoio incondicional do governo do Ministério do Interior na entidade de parceiros de Soto. Indicadores para a atividade de Soto positivo teve, mas é crime irã sempre crime. Não é que o Roto tem que alertar, pode melhorar e ter desempenho. E está consciente que precisa apoio do Soto para continuar, e continua, avança, não consolida, e tem a Polícia para o futuro leve dia. Estatisticamente, a criminalidade aumenta em retinancoto, bem-vindo que compara a rotina anterior, quase 25%. Lá hoje deito, a tipologia de criminais e afim, por essa pandemia da Covid-19, não aumenta o nível progressivo por essa população, mas também tem a atuação no nível proativo livre. E tem a evolução, a criminalidade se obriga a Polícia, onde há a estratégia, que não se adapta a cada tipo de crime. Não é que a utilização efetiva, equipamentos, não é que os materiais. Ministro Interior Francisco da Costa Gutiérrez Ateten, em que o INS, seja o recrutamento da membro Polícia Fone, que não é que ele reforça o serviço Pentele. Há dificuldades, sim, se eles sejam no bobot, questões de recursos humanos, se adaptam. Ideal, nós, então, a cara que a Polícia, ele vai ter conto, é mais cinto e tal pessoas dentro, mas agora, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. então, será que os recursos humanos, mesmo, é suficiente, e atua, também, é, não 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 é, importante, mas, é, que o INS, está, tudo, amizade, o governo, e a infraestrutura baseira, há os fronteiras, tem, comércio de fronteiras, mais postos, mais esquadras, mais quartéis municipais, e quartéis geral, então, há o bocana, para, for fatim, digno de baseira, ou de alas, e no serviço. Antes, né, comandante, comando pessoal, no formação, superintendente, sefi, Arquimino Ramo, sateten, pentele, sejalo, recrutamento, membro, policia, fom, atos ruas, e atinang, no tri requesitos, sefo, prioridade, liu, ba, jovem, sirahusi, idade, sanresival, torno resen, hito, liu, liu, ba, feto, ho, por cento, ternolo, membro, polícia, timor, leste, nebe, dadau, ne, ativo, hamutuk, rihun hatresin, balung, hokon, disang, moras, permanenti, no membro, polícia, nebe, lakonona, vida, hamutuk, atosida, ronu resenen, Juan Carlos, Thomas Suarez, Zeman,